Hoje tem continuação de vacinação lá no município de Lucena, lembra que lá aconteceu aquele erro Aquele erro que era pra passar uma borracha, não, é pra ser julgado, ser punido quem errou Lá no mês de dezembro e de janeiro, lá no município lá, tá? O Ministério Público Federal tá fazendo uma série de fiscalizações do município, tá acompanhando E Pauliana Sorrentino, pronta e preparada, esteve lá Representantes do Ministério Público Federal estão na manhã desta quarta-feira aqui no município de Lucena Para acompanhar de perto mais uma vez o processo de imunização daquelas crianças que passaram pelo processo de forma inadequada No final do mês de dezembro do ano passado e início do mês de janeiro deste ano Sobre esse assunto a gente conversa agora com a Janaína Andrade, ela que é procuradora regional dos direitos do cidadão do MPF Janaína, essa é a última visita que vocês pretendem fazer em loco em relação à vacinação das crianças Isso, sem prejuízo de outras fiscalizações no município de Lucena No tocante à vacinação inadequada de crianças Hoje seria o fechamento do ciclo para as crianças que tomaram a vacina Destinadas para adultos e na condição de doses vencidas pelo acondicionamento da temperatura Então a ideia é que essas crianças se vacinem até o final do dia E caso por alguma razão de incompatibilidade de horário ou mesmo alguma criança apresente síndrome gripal E não possa fazer a vacinação hoje, que essa vacinação ela continue, certo, nos próximos dias A vacina não vai parar, mas a ideia é que esse ciclo seja completado na data de hoje É uma forma também de renovar aqui a sensação de segurança para que pais e responsáveis possam trazer as crianças para a vacinação Isso, esse erro vacinal, que inclusive vem previsto no Plano Nacional de Imunização Não só da Covid, mas enfim, de todas as vacinas, a vacina como imuno imbiológico Ela sim pode ter erro vacinal, não interfere na segurança da vacina A vacina é uma vacina segura, não existe vacina experimental no Brasil, seja para adultos, seja para crianças Então a gente conclama os pais, os responsáveis que tragam seus filhos para se vacinar Porque o público de crianças é um público de 20 milhões de pessoas que precisam ser imunizadas no Brasil Para que haja o arrefecimento da pandemia da Covid no Brasil Muito obrigada, Janaína Andrade, procuradora do Ministério Público Federal A gente conversa agora também com o secretário de Saúde do Estado, Geraldo Medeiros Secretário depois de um grande surso para toda a população paraibana Obviamente, já que o assunto tomou conta do país todo relacionado ao processo de imunização de forma inadequada aqui no Sena A gente agora parece que resgata essa sensação de tranquilidade no município O governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Saúde, adotou medidas imediatas após a identificação de vacinação indevida no município de Lucena E nós enviamos a nossa equipe de vigilância estadual que iniciou imediatamente a vacinação A população de Lucena foi receptiva, acreditou nas ações do governo do Estado E fizemos um trabalho de retreinamento de todas essas pessoas que participam da vigilância municipal de Lucena Da Secretaria Municipal de Saúde Já haviam sido treinadas, mas algumas foram exoneradas e a partir daí novas pessoas foram treinadas Participamos todos esses dias do processo de vacinação e hoje estamos voltando à vacinação Como é a prerrogativa do município continuar essa vacinação da população de Lucena Com todo o treinamento que foi executado e com as orientações mostrando a responsabilidade E também o modelo que o Estado preconiza para os cuidados da vacinação Muito obrigada secretário, vale ressaltar que das 49 crianças que receberam ou vacinas com doses vencidas Ou que deveriam ter sido destinadas para o público adulto Todas passam bem e já estão sim concluindo esse processo de imunização aqui no município de Lucena Pauliana Sorrentino para o programa O Povo na TV Pauliana Sorrentino de volta para O Povo na TV Na tela da sua TV Tambaú, SBT Ei!